Senhor, livra-nos, Senhor, deste vírus, mas também de todos os outros que se escondem dentro dele. Livra-nos do vírus do pânico disseminado. Sim, porque em vez de construir sabedoria, ele nos atira desamparados para o labirinto da angústia. Livra-nos do vírus do desânimo, que nos retira a fortaleza de alma, com que melhor se enfrentam as horas difíceis. Livra-nos, Senhor, por favor, livra-nos do vírus do pessimismo, pois não nos deixa ver que, se nós não pudermos abrir a porta, nós temos ainda a possibilidade de abrir janelas. Livra-nos do vírus do isolamento interior, que desagrega, pois o mundo continua a ser uma comunidade viva, Senhor. Livra-nos do vírus do individualismo que faz crescer as muralhas, mas explode em nosso redor todas as pontes. Livra-nos, livra-nos do vírus da comunicação vazia, que vem em doses massivas, pois essa comunicação vazia se sobrepõe à verdade das palavras que nos chegam do silêncio, do silêncio. Livra-nos, livra-nos do vírus da impotência, pois uma das coisas mais urgentes a aprender, oh meu Senhor, nós temos que aprender urgentemente o poder da nossa vulnerabilidade. Livra-nos, por favor, livra-nos do vírus das noites sem fim, pois tu não deixas de recordar que tu mesmo, oh Senhor nosso Deus, tu mesmo nos colocaste como sentinelas da aurora. Livra-nos, livra-nos do vírus 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 do ví